O Fato Maringá fala ao vivo, nesse momento encerrou a cerimônia de transmissão de cargo do vice-prefeito como prefeito interino a partir de amanhã, terça-feira, dia 12. E você não é a primeira vez que assume como prefeito interino, mas pensa que dessa vez a responsabilidade é ainda maior, né? Acho que é a oitava vez, se não me engano, né? Mas estar à frente do município como Maringá, a melhor cidade do Brasil, né? 440 mil habitantes, é muita responsabilidade e também, obviamente, uma honra, né? Mas os trabalhos continuam, como a nossa harmonia entre eu e o Ulisses é muito grande, estamos juntos praticamente 24 horas por dia, né? Então, na verdade, não há muita transição, né? A transição, ela não existe aqui em Maringá pela harmonia que nós temos. Então, os trabalhos continuam, a velocidade vai ser a mesma, né? Muitas obras aqui em Maringá para serem fiscalizadas, enfim. Eu acho que o prefeito vai descansar tranquilamente lá no berço da democracia, vai voltar revigorado e encontrar a cidade muito bem, graças a Deus. E quanto isso, né, Edson, muitas coisas continuam acontecendo. Gostaria que você comentasse para a gente, né, essa questão da Sanepar, já que agora você assume e a cidade continua se movimentando, muitas coisas vão acontecer, né? Sim, ela não para, né? A questão da Sanepar é uma questão que a população tem que ganhar com isso, né? Nenhuma questão política, como falou o Ulisses, está envolvida nessa questão da Sanepar, né? O que está envolvido aí é o serviço prestado, tentar abaixar as tarifas, porque se nós compararmos as tarifas com Sarandi, por exemplo, nós estamos pagando o dobro pela metade da água que nós consumimos, né? Então, o que tem que ganhar, o que tem que se levar em conta é o serviço prestado à população. É isso que a gente quer. Como a Sanepar tem algumas dificuldades em função de ser uma empresa pública de todo o Paraná, ela não consegue baratear esse valor. Então, a gente vai ter que arrumar algum jeito aí, né, de, ao assumirmos a água em Maringá, fazer com que a população ganhe. É somente isso que está em jogo. A população é quem tem que ganhar. E vamos a rumo a uma licitação agora. Uma licitação que pode ser ganha, inclusive, para a Sanepar, né? Se estiver dentro dos parâmetros que a gente vai colocar, ela também poderá participar e até ganhar. Edson, já que você citou Drummond, né, dizendo que tinha uma pedra no caminho, e citou também que qualquer coisa tem o telefone, né? Poderia citar novamente o Drummond dizendo, e agora, Ulisses? Essa foi boa. É, no meio do caminho tinha uma pedra, né? E a pedra foi a pandemia, mas eu acho que Maringá, ela serviu de referência para o Brasil todo, sabe? Nós não caímos naquelas discussões ideológicas de cloroquina, vacina. A gente fez tudo o que tinha que fazer, cumprimos o nosso dever, e Maringá saiu ganhando e virou referência para o Brasil na questão do trato com a pandemia. Eu acho que vencemos, apesar de perdermos muitos amigos, grandes amigos, né? Maringá perdeu muita gente, infelizmente, mas eu acho que nós saímos vencedores e mais fortalecidos. Tempos difíceis produzem homens fortes. Bom trabalho. Obrigado. Então, nós voltamos daqui a pouco com mais informações aqui da Prefeitura para você. Ligiane Scioli, José Carlos Leonel, para o Fato Maringá. Ligiane Scioli, José Carlos Leonel, para o Fato Maringá.